É, queria uma resposta. Mãe faz apelo para a retirada do corpo do filho a um poço. De acordo com a mãe, já fazem aí 15 dias que o jovem está desaparecido. E há suspeitas de que possa haver aí, gente, mais de um corpo naquele poço, bem ali, naquele local. Há suspeita é que aquele poço ali seja um local de desova. Eita, mas a polícia, entendeu, não está medindo esforços para chegar até onde está aí o suposto corpo. O problema é que as condições não são favoráveis, entendeu? Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha para Geraldo, Elmelo, vai! Nossa equipe de reportagem volta aqui a esse poço, na Vila Dagmamasa, no Parque Jacinta. Zona Sul de Teresina, próximo ao Terro Sanitário, onde estaria o corpo do Alderlan Ferreira da Seu. Nós contamos a história na semana passada. O Alderlan, aqui no último dia 19 de outubro, saiu de casa para ir a uma seresta aqui na região. E não voltou mais para casa. A motocicleta dele, com o rastreamento, estava estando aqui próximo. Mas foi encontrada em um outro local, também na Zona Sul de Teresina. Aqui, olha só a quantidade de areia que já foi retirada. O poço, ao fundo ali, Pedro vai mostrar. Aqui na frente, uma retroescavadeira, cedida pela Prefeitura Municipal de Teresina, para fazer os trabalhos e ajudar o corpo de bombeiros. 15 dias sem notícias do Alderlan. A mãe desesperada, Dona Elisângela. Nós fomos até a residência dela, ali na região do bairro Promorá, com o Parque Piauí. Nós conversamos com ela, desesperada, claro. Não sabe mais o que fazer. E ela disse, olha Francisco, não tenho paz, não como. Não sabe como está vivendo. A gente pode até imaginar uma mãe sem saber o paradeiro do filho. Ela disponibilizou até uma chave Pix, nós vamos mostrar aqui, para que as pessoas possam ajudar. Ela quer contratar uma empresa particular, para que esses homens possam descer e resgatar o que seria o filho dela. Aqui a gente está sentindo até um mau cheiro. Nós conseguimos a chave, está aí aparecendo no televisor. E agora quem puder ajudar, vai contribuir para que ela possa contratar essa empresa. Já que, de acordo com a família, o corpo de bombeiros não possui equipamentos adequados. Olha só a quantidade de areia que já foi retirada. São 20 metros já retirados aqui, olha. Um paredão. E ali, ainda, a profundeza é bem significativa. Diz que 100% é o corpo dele que está lá. Assim falo, né? O corpo dele está lá. Então, eu queria uma resposta. Eu sou uma pessoa que não tenho condição. Eu acho que é por falta de material, eu não sei. De algum material que está faltando, eu não sei o que é que está faltando. São 15 dias trabalhando por lá. 15 dias. Mas eu não sei, porque eles não ligaram para mim. Entra em contato mais é com ela. Com a mulher dele, que ele estava separado. A gente nunca pode perder a esperança, mas 15 dias é 15 dias. Meu filho está lá, jogado lá naquele buraco acolá. Nenhum cachorro é daquele jeito. Meu filho está lá naquele lugar tão desesperador. E aí, a gente está aqui para reforçar que a senhora está precisando de uma ajuda para contratar profissionais que saibam mexer com esse trabalho, né? Que é desgotar fósforo, entrar em poço, tirar em tudo essas coisas. Isso, isso. É isso que eu estou pedindo a todos. Quanto seria o trabalho? Eles pediram dois mil reais. Dois mil reais eles pediram. Com a garantia de tirar o que tiver lá de dentro? Com a garantia de tirar o que tiver lá de dentro, lá. E eu queria quem pudesse me ajudar, que me ajudasse para amenizar mais minha dor, meu sofrimento. E é isso. Deus sabe de tudo. Eu não sei de nada. Do que aconteceu com ele. Eu não sei de nada. Ei, meu amigo Pedro Cardoso. Oi? Dois mil reais para quem tirar esse corpo de lá? Quem foi que pediu dois mil reais? A garantia. Ela quer a avisa aí, pá. Gente, olha, essa mãe quer uma ajuda para tirar o corpo desse filho, do filho dela, desse poço aí. Onde a prefeitura já cedeu aí uma retroascavadeira. É um trabalho minucioso, entendeu? Esse é um trabalho. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora aqui. Deixei minha lata lá na casa da mamãe. Dentro da lata está o meu fone de ouvido. Estou até sem fone hoje aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esse corpo está lá, quem tem que fazer o resgate desse corpo é o corpo de bombeiro. A polícia. Não, mas a preparação é o corpo de bombeiro, seu Ed, porque precisa de alguns aparelhos também, alguns equipamentos que infelizmente o corpo de bombeiro não tem, mas que tinha que viabilizar. Se alguém de fora pediu dois mil reais, e aqui a gente usa esse espaço para pedir para essa mãe também esse valor, que de uma forma ou de outra ela vai precisar, vai já já o pix dela sair aí na televisão para você ajudar. Se ela arrumar esses dois mil reais, que ela vai arrumar com fé em Deus, ela vai arrumar, e essas pessoas que pediram esse dinheiro para resgatar o corpo do filho dela, qual é a segurança que essas pessoas terão descendo ali, nesse buraco aí que corre o risco de desmoronar, entendeu? Colocando a vida desses profissionais também em risco. No meu ponto de vista, eu não sou engenheiro, entendeu? Eu não sou engenheiro, longe de mim. Mas no meu ponto de vista, esse buraco que essa retroscavadeira está fazendo, ele tinha que ir por mais longe, viu, seu Ed? Ele tinha que ir por mais longe, que é para dar segurança a quem está fazendo ali o serviço. Ele está indo muito estreito, não está, Dudu? Francisco, o filho, teve uma coragem imensa de fazer a matéria dele, a passagem dele, nas proximidades aí eu não teria. O Dudu, eu também aqui, quase que ele não segurava a câmera direito com medo. Quase que ele não subia ali, de volta. O buraco está fundo. E coloca a vida das pessoas em risco, que estão ali cavando para chegar ali ao suposto corpo. Que a mãe diz que tem certeza, mas será que esse corpo está lá mesmo? Gente, não deixem aí essa mãe pegar esses dois mil reais e dar para essas pessoas que dizem que vão resgatar o corpo do filho dela, porque não é trabalho deles não, é trabalho da investigação, é trabalho da polícia, entendeu? É trabalho do corpo de bombeiro, a prefeitura já cedeu aí a retrocavadeira. Então tem que ter uma força-tarefa, tem que ter uma solução. Sem contar que outros corpos podem estar ali também, entendeu? Dentro desse poço. Não é obrigação da mãe resgatar esse corpo aí, não. Meu amigo, aí tem buraco. Se essa mãe pagar dois mil reais para essas pessoas que disseram que dá para tirar o corpo do filho dali, e esse pessoal morrer soterrado ali, aí... Hein? Vocês lembram de um buraco que estava sendo cavado bem aqui nas mediações do cemitério São José, para uma obra que as pessoas morreram soterradas? Não estou falando besteira não, gente. Eu estou fazendo esse comentário que é para prevenir. Porque a gente, às vezes, só quer fechar a porta depois de roubado. Vamos ter atenção com essa mãe que sofre e quer fazer o enterro digno do filho dela. Amanhã é dia de finados, né? Você imaginou onde é que ela vai acender a vela para o filho dela? Hein? Detalhe, sem ter a certeza que ele está ali. Porque a certeza é só depois de encontrar. Não é não, senhor Ed? Se não encontrou ainda, não há uma certeza. Não há uma certeza. Não é à toa, como está lembrando aqui o nosso amigo Ed, que a avó, a mãe e todos os parentes que foram presos, no caso do pequeno Wesley, estão aí soltos, livres. Porque o corpo não apareceu, não tem a materialidade do corpo, então não tem crime. Obrigado. Obrigado.